Olá, webamigas da internet, como é que cês tão? Seguinte, hoje tamo aqui com um vídeo polêmico Pega a prensa ou passa das inscritas E eu tô convidado num especial, se apresente Salve aí rapaziada, aqui é o Long Gameplay Eu tô zoando uma... Camai aqui Camai aí? Seguinte, antes de prosseguir o vídeo, deixe seu likezinho aí Se inscreve no canal, que eu sei que cês gostam desse vídeo E segue o Camai lá no Instagram, mano, segue ele lá Mas seguinte rapaziada, roda o evento, vamo começar aqui a reagir ao... Não Não Eu esqueci como é que grava o vídeo pro YouTube Ah, vamo começar aqui com o PPP das inscritas Tá preparado? Tô preparado Ó, cê só não pode ser gado, hein? Tá A primeira chama Heloísa Seguinte, Camai Pega, pensa ou passa? Mano Olha, não é querendo ser gado ou passa, tá ligado? Mas tipo Ela tem cara de quem namora, mano Então eu passo Tá, cê acha que ela namora, tudo bem Eu passo porque é só amizade mesmo, tá ligado? Ela é bastante... Vamos pra próxima aqui Seguinte Pega, pensa ou passa? Pego de jeito, mano Pego muito, velho Seguinte, a outra não namora, mas essa namora Ah, não Ah, não, mano Agora o namorado dela vem atrás de... Você pode matar É, tenso, tenso Mas eu pego mesmo porque eu sou cara de pau Não tô nem pra namorado, não Elemento cara de pau, aí Elemento cara de pau Vagabundo Pego de novo Vamos pra próxima Passa Que chama Ana Beatriz E Camai, ó Ó Olha pra carinha dela Cê pega, pensa ou passa? Mano Eu pego Tipo Tipo, mano O bagulho não é eu pegar ela, tá ligado? É elas me pegar, mano É, eu pego Esse é complicado da vida Então, mano É tenso Tenso Esse é complicado Eu penso porque ela é meio longe Se ela ficasse seguindo na minha cidade Já pegava já Vamos pra próxima Essa é uma nova inscrita, tá ligado? Então, ó Respeita ela, tá? Esse é o vídeo de boas-vindas E se você pega, pensa ou passa? Eu penso, mano Eu penso Ela é bonita, pá Linda pra caralho Só que tipo, eu penso, mano Eu penso Cê pensa? Sim, mano Eu penso Eu penso também E, né? Eu não sei também O que eu tô falando Alguém inscrita, mano Tipo, vai, sei lá Que ela é casada, tá ligado? Comedor de casadas Exato Vamos pra próxima Que essa aqui já apareceu muito aqui no canal Você já deve estar cansado por ela Ela falou que vai começar a cobrar Pra aparecer aqui no canal Aí eu me quebro Porque eu ainda não tô ganhando nada com o YouTube Só por diversão, mano Mas seguinte Tá ligado Você pega, pensa ou passa? Eu pego muito, mano Pego, pego Eu pego, mano Rei do gado Tanto, mano Ah, mano, eu pego também Tia, irmão, bonita Nossa, o bagulho ficou pixelado Seguinte Vamos pra próxima Essa aqui é muito amiga minha Seguinte Você pega Pensa Ou passa Vê se respeita ela, hein? Ah, mano Eu passo Porque você falou pra respeitar Eu fiquei com medo Eu passo Não Eu não vou fazer nada não Pode falar Você pega, pensa ou passa Eu passo, mano Eu passo Certeza Com certeza Eu passo Tá bom Eu Pego, né? Eu sou gado Eu pego Eu que sou Eu não sou de rei do gado Depois, mano Eu sou cara de pau Mesmo, filho Eu passo a última aqui E, ó Eu não creio que você chegou até aqui E não deixou seu like ainda, hein, mano Eu não creio Você quer isso? Você é parcilão Se você vier até aqui E não deixar like, mano Pô Exato Tá, vamos pra penúltima aqui Seguinte Essa é a escrita nova Não preciso nem falar, né, mano Você pega, pensa ou passa Eu pego muito, velho Nossa senhora Mano, e só porque eu tava testando ele Pego, mano Eu pego, mano Pega sem pensar Pego sem pensar, mano Eu penso, pô Eu penso Eu pego, mano Eu pego, pô E vamos pra última aqui O nome dela é Mariana O Instagram das meninas Eu vou tentar colocando aí na tela, tá ligado? Aí vocês vão seguindo elas Eu tenho trauma de mina Que o nome é Mariana, mano Ué, por quê? Porque, tipo Quando eu era pequenininho, tá ligado? Pô, eu tinha uns 7, 6 anos Uma mina, mano Eu tenho a marca nas minhas costas até hoje Uma mina com o nome da mina era Mariana Ela deu uma mordida tão forte nas minhas costas Mano, eu juro por Deus que ela era canibal Eu achava que ela era canibal Porque ela arrancou um pedaço das minhas costas Que tá pegando? Eu tenho a cicatriz até hoje Então eu passo Eu passo muito Olha, trauma de criança, mas Sem ofensa, sem ofensa Muito bonita, muito bonita ela Mas é por causa do trauma que eu tenho mesmo Mano, eu penso Porque eu conheci ela no Instagram Ela daqui do Dourados Amiga da minha amiga Mas eu penso, gente Porque eu ainda não conheci ela direito Mas aí, o que você achou de gravar esse vídeo? Mano, muito bom, velho Sempre que você for gravar esse tipo de vídeo Me chama, mano Você vai comentar Ele vai comentar nesse vídeo Uma palavra E você vai ter que ir nos comentários E comentar essa palavra de novo Fala uma palavra aí que você vai comentar Uma palavra eu vou comentar É Mano, comenta pão, velho Se você veio até aqui Comenta pão, mano Pronto É, comenta pão Pão é massa já Pão Mas, rapaz É, realmente Espero que vocês tenham gostado Dá tchau pro Kamaia aí, ó Balança a mãozinha aí Tchau pra ele Tchau, gente Grande abraço Ó, se você não deu tchau pra ele Você é vacilão Tchau